Na noite de ontem, segunda-feira, 9 de maio de 2022, foi realizada a 12ª sessão na Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foram realizadas apresentações de proposições com indicações e requerimentos pelos vereadores. Wilson Pereira, Cristiana Pereira, Carlos Eduardo Girardello, Divino Rosa, Luiz Carlos e Marcos Martins. As sessões da Câmara Municipal acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Acompanhe o trabalho do seu vereador.